Abertura Pra ver o meu boi encantado Abra a corbeira, ohямaria Pra ver o meu boi encantado Seu boi veio de longe Pra ver Joana linda Seu boi veio de longe Pra ver Joana linda Vambora meu boi, vambora Que é tarde, é cedo ainda Vambora, meu boi, vambora Que é tarde e é cedo aí Lá na beira do cerrado Meu boi chegou Lá na beira do cerrado Mas só tem uma coisa Na brincadeira mesmo, todo mundo canta junto Porque senão não tem graça Vamos lá, vamos aprender a toada? É muito fácil É por isso que toda toada é repetida Cada frase, pra sempre todo mundo cantar Meu boi chegou Lá na beira do cerrado Meu boi chegou Lá na beira do cerrado Abra a porteira Maria Pra ver o meu boi encantado Abra a porteira Maria Pra ver o meu boi encantado Meu boi veio de longe Pra ver Joana linda Vambora, meu boi, vambora Que é tarde e é cedo ainda Vambora, meu boi, vambora Que é tarde e é cedo ainda Lá na beira do cerrado Lá na beira do cerrado Meu boi chegou Lá na beira do cerrado Abra a porteira Maria Pra ver o meu boi encantado Abre a porteira Maria Pode bater palminha assim Meu boi veio de longe Pra ver Joana linda Meu boi veio de longe Pra ver Joana linda Vambora, meu boi, vambora Que é tarde e é cedo ainda Vambora, meu boi, vambora Tarde e é cedo ainda Boa tarde, bom dia Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui Pra contar uma história Muito linda Que eu aprendi Lá pros lados do Maranhão E é uma história Que vai se difundindo Pelo Brasil inteiro Todo mundo acaba conhecendo Que é a história Do boizinho de São João É Dizem que há muitos E muitos anos Muitos, mas muitos Anos mesmo São João Tinha um boi Sabia? São João tinha um boi Ele gostava muito Daquele boi Sabe? Mas ele gostava Tanto daquele boi Que ele não dava Não vendia Não emprestava Não alugava Não tinha negócio O boizinho de São João Pra ele era sagrado Ele não fazia nada Com aquele boi Sabe por quê? Porque o boi de São João Era encantado Ele não era um boi qualquer Ele era um boi dançarino É Ele dançava Fazia lindos movimentos Além de tudo Ele era todo brilhante É E era todo colorido Então São João Amava aquele boi E toda festa Que aparecia No pedaço O boi de São João Era sucesso garantido Fazia Todo mundo feliz A alegria do povo Mas acontece que teve um dia Que Santo Antônio Que era senhor Amigão de São João Resolveu dar uma festa Os músicos que ele contratou Sumiram todos E Santo Antônio Não sabia o que fazer Então o que que ele pensou? Ah, eu vou falar Com meu amigo João João é meu amigão do peito Ele não vai negar isso pra mim Eu sei que ele é muito Apegado com aquele boizinho Mas Não custa tentar E eu vou convencer São João Chegou lá na porta De São João Tu, 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 tu Oi, João Tudo bom, amigo? São João virou pra ele E foi assim Ô, Antônio Mas há quanto tempo Entra, homem Vamos lá, vamos bater um papo aqui Toma um café Aí Santo Antônio começou Sabe? Todo cheio de dedos Todo cheio de não sei o que E rolou, enrolou, enrolou Até chegou uma hora E falou assim Olha, João O negócio é o seguinte A minha festa Você sabe que vai ser No próximo sábado, né? São João falou Claro que eu sei Então vamos lá Vamos lá Vamos levar a galera Vai ser uma festa muito bacana Aí Santo Antônio Pois é Aí é que tá o problema É o bacana Mas como assim? Não, é Não sei se vai ser tão bacana, João Mas por que que não vai ser tão bacana? Então, João Sabe, os músicos que eu chamei Eles sumiram Não vão poder ir E tal, não sei o que Você não me emprestaria? Não Pô, João Deixa eu acabar de falar João, você não podia Não João Por favor, João Me empresta o boizinho Não Antônio Você sabe que aquele boizinho Eu não dou Não empresto Não vendo Não faço negócio nenhum Não, não e não Pô, Antônio João Mas você, João Você é um santo Você tem que ser bom pra mim Puxa vida Eu prometo a você Eu vou devolver o seu boizinho Intato Lindo Do jeito que ele foi Ele vai voltar Pode ter certeza Minha responsabilidade E falou, falou, falou Tanto ele falou Que São João Coração mole Impressão E lá se foi Antônio Todo contente Pra fazer sua festa Com o boi Chegando o dia da festa Tava tudo muito bom Tudo muito bem Gente dançando pra cá Gente dançando pra lá Quando de repente Ninguém sabe quem Ninguém sabe por quê Matou o boi Pra comer Foi mesmo Pra comer Pessoal não sabia Que era boi dançarino Não sabia Que era boi especial Acabaram matando o boi Santo Antônio Vocês imaginam Como que foi pra ele Contar isso pra São João São João chorava Ficou inconsolável Deprimido Arrasado Oh meu boizinho E São João Tão deprimido que ficou Nada fazia com que ele voltasse Alegria de novo Sabe O tempo foi passando Foi passando Foi passando E São João só lá Na tristeza Murcho Arrasado O povo começou Até a ficar preocupado Aí o povo começou A conversar O que nós vamos fazer Pra São João Ficar feliz Aí conversa daqui Conversa de lá Fizeram reuniões Assembleias E até que de repente No meio de uma reunião Uma criança Falou Eu tive uma ideia É mesmo Todo mundo olhou pra ele Mas que ideia sua Ora muito fácil Vamos nós fazer um boi Pra São João Como assim fazer um boi Pra São João A gente não sabe fazer boi Claro que a gente sabe É só a gente pegar linha Agulha Tecido Pau de Buriti Vamos fazer um boi lindo Pra São João Bem brilhante Bem colorido Que São João Vai ficar feliz de novo O povo todo se animou E mais do que depressa Começou todo mundo A trabalhar Porque o negócio é esse Todo mundo trabalhando Acaba dando tudo certo Aí o povo começou Um pegava o pau de Buriti Outro fazia Artesanalmente Lá o boi O outro cobria Arrumaram o viludo preto O viludo preto Cobria todo o couro do boi E aí vieram as bordadeiras E umas costureiras E começaram a bordar Bordar, bordar, bordar Aquele boi foi ficando lindo Lindo, lindo, lindo Lindo Mas tão lindo Que eles resolveram então Fazer uma grande festa E era 24 de junho Foi aí que começou então Todo ano a mesma coisa Sabe? Um lindo boizinho Todo colorido Todo brilhante Aparecia no 24 de junho Pra dançar Pra seu João E ele cantava E dançava E o povo cantava também Boi, boi, boi Boi da madeira bordada Quem mandou bordar fui eu Boi, boi, boi Boi da madeira bordada Que mandou bordar fui eu Tem uma conta luminosa É só pra morena ver Todo mundo quer comprar Mas ninguém pode vender Tem uma conta luminosa É só pra morena ver Todo mundo quer comprar Mas eu não posso vender Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi da madeira bordada Quem mandou bordar fui eu Tem uma conta luminosa, é só pra morena ver Todo mundo quer comprar, mas eu não posso vender Tem uma conta luminosa, é só pra morena ver Todo mundo quer comprar, mas eu não posso vender Quero ouvir! Boi, 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 boi Boi da madeira bordada, quem mandou bordar fui eu De novo! Boi, boi, boi Boi da madeira bordada, quem mandou bordar fui eu Tem uma conta luminosa, é só pra morena ver Todo mundo quer comprar, mas eu não posso vender E assim o boizinho dançava e encantava todo mundo Numa festa linda, com muita comida, muita bebida, muita cor, muita alegria E muitos casais de namorados também, viu? Não era só o boizinho, não Até que de repente, como todos os anos, tava tudo maravilhoso Me aparece um casal de retirantes Pai Francisco e Catirina Mãe Catirina com a barriga enorme de uns onze e meio de gravidez Pai Francisco do lado dela, toda retada, toda periadinha O Francisco, pai Chico, e ficava assim Calma meu amor, calma meu benzinho Peraí, peraí, fique calma, fique tranquilo E Catirina nervosa, aquela mulher grávida muito nervosa Não sabe? E a Catirina vinha Ô Chico, vai logo, fala com o nome aí Fala com o nome dessa festa aí Porque eu tô que não me aguento de desejo Aí o pai Francisco virava pra ela e dizia assim Mas, mas Catirinazinha, que desejo é esse meu amor? Isso é lá desejo que se tenha Você querer comer? E logo isso? Não é possível meu bem Arrume logo outra coisa Mas Catirina não queria nem saber O negócio dela era aquele E ela não ia abrir mão Ô Chico, você não me conhece, é? Você não sabe quem eu sou, não? Olha aqui, se você não falar com esse nome Você não falar com esse nome Eu acabo logo com essa festa aqui Vai logo, Chico E Chico enrolava Enrolava porque não sabia o que fazer Como falar com o urbo Ele tava morrendo, era de medo, não sabe? Até que chegou uma hora E Catirina viu que o pai Francisco não ia mesmo decidir a nada Resolveu ela mesma Resolveu a questão Silêncio! Para tudo! Para logo essa festança aqui Cadê o dono aqui da festa? O meu marido quer falar Chame logo aqui quem é que manda Porque nós queremos renegociar O amo da festa Quando ouviu aquilo Não se concedeu Mas o que é que está se passando por aqui? Quem é a senhora? Quem é o senhor? Como ousam fazer uma bagunça na nossa festa? Nossa festa é tão bonita O nosso boizinho brilhante aqui Para São João Onde que já se viu? O que é que a senhora deseja? O que é que o senhor deseja? Pai Francisco então Tomou a palavra Mas ele falava assim Olha, olha meu amo É, como é que vai o senhor? Festa linda, não é? Festa muito bonita, não é mesmo? Olha meu senhor É o seguinte Nós estamos aqui Para prestigiar a sua festa de São João Mas acontece que Pai Chico Não convencia ninguém E o amo começou a ficar irritado Olha aqui meu senhor Eu acho bom que o senhor desembuste logo de uma vez Aí mãe Catirina Quando escutou uma coisa dessa Foi logo dizendo Olha aqui meu senhor Desembuchar é comigo mesmo, hein? O senhor não fale muito duas vezes não Porque eu desembucho é aqui mesmo Olha, socorro Socorro E a mulher começou a ter um troço Socorro, socorro Eu estou tendo um troço Chico Fala logo Chico E Chico não falava Chico só enrolava E Catirina então Não conseguindo mais conter a sua vontade Virou-se pro homem e disse logo Olha aqui meu senhor Meu negócio é o seguinte Eu estou é com desejo, sabe? E o meu desejo é de comer a língua deste boizinho aqui Ah, mas isso não prestou Porque eu amo na hora que escutou Eu falo o quê? A senhora tá doida A senhora bilolou de vez A senhora acha que eu vou lhe dar O nosso boizinho do coração O nosso boizinho de estimação O boizinho de São João A senhora comer é a língua A senhora tá pensando que a senhora tá aonde? Esse boizinho aqui Ele é brilhante Ele é encantado Ele é dançarino Ele é a alegria desse povo todo Como que eu vou dar pra senhora? Olha, faça o seguinte, minha senhora Aqui tem comida, bebida pra todo mundo A vontade A senhora pode comer o que a senhora quiser Beber o que a senhora quiser Fica aí a noite inteira Coma, beba, pode até dormir aí Mas comer a língua deste boi A senhora não pode Acontece Que desejo de mulher grávida É uma coisa sagrada, não sabe? Não pode contrariar Dizem alguns Que ela vai acabar Tendo um filho Com a cara daquilo que ela tava desejando Não é? Com cara de língua Já imaginou um filho com cara de língua? Imagina isso? Não pode Agora tem coisa pior Tem gente que fala Que se ela não comer Ela pode até perder a criança Então Catirina No seu papel de mãe Estava muito apavorada Estava muito preocupada Em cuidar da sua cria Então o que a gente faz? É a cria? É o santo? Meu Deus, o que fazer? Catirina Não se conformava Virou pro homem Olha aqui, meu senhor O negócio é o seguinte O senhor não tem a coisa não Eu quero a língua do boi Eu pago Eu tenho dinheiro Meu marido paga O senhor não se preocupou Não que a gente paga muito bem Mas o homem Não tava preocupado com o dinheiro Dinheiro pra ele Não era problema Olha, minha senhora Eu vou lhe dizer uma coisa A senhora não tá entendendo, não Eu tentei de tudo A senhora não entendeu Que não pode comer a língua desse boi Então nós vamos fazer o seguinte Vaqueiro Ô vaqueiro Tô aqui, vaqueiro Vem cá, vem cá Vaqueiro, você pega essa senhora Você pega esse senhor E dê pra eles um passe de ônibus Um negócio Aquele negócio Aquele cartão que tem agora Que tá maior Quatro anos de uma vez Vai-te embora Vai pra bem longe Entendeu? Manda esses dois Despacha Vai pra costa do Marfi Sei lá Vai pra algum lugar Que não volte mais aqui Porque aqui comer língua de boi Não vai dar E nós vamos continuar Com a nossa brincadeira Meu São João Abriu as portas do morro agora Meu São João Abriu as portas do morro agora A chave pediu pra São Pedro São Vinícius fez café pra senhoras Santo Antônio fez o casamento E São Gonçalo tocou a viola Agora vamos fazer uma coisa As crianças Vamos lá Vamos dançar aqui comigo Vem cá Todo mundo Vamos aqui Vamos dançar aqui Vamos dançar boi Ó Vem cá Vamos ver se dá pra subir Senão a gente dança aqui no chão mesmo Ó Meu São João Ó Pézinho assim ó Aqui ó Fica todo mundo aqui ó Meu São João Aí fica ó Fica assim ó Fica assim Fica mais pra cá Aqui Isso Você aqui Olha que batalhão mais lindo Olha isso E aí a gente vai ó É só isso aqui ó gente ó Pra lá Pra cá Meu São João Abriu as portas do morro agora Meu São João Abriu as portas do morro agora A chave ele pediu pra São Pedro São Bini de feita só pra senhora Santo Antônio fez o casamento E São Gonçalo tocou a viola A chave ele pediu pra São Pedro E aí Meu São João Abriu as portas do morro agora Vocês Meu São João Abriu as portas do morro agora A chave ele pediu pra São Pedro São Bini de fez café pra senhora E vocês A chave ele pediu pra São Pedro São Bini de fez café pra senhora Santo Antônio fez o casamento Santo Antônio fez o casamento E São Gonçalo tocou a viola Santo Antônio fez o casamento E São Gonçalo tocou a viola A chave ele pediu pra São Pedro São Bini de fez café pra senhora Antônio fez o casamento E São Gonçalo tocou a viola Gente Aqui tá o batalhão mais bonito da cidade Não é possível Vai levar meus batalhão Peraí, peraí, peraí Não acabou ainda não Quer ir embora? Fica aí Fica aí Estava tudo muito bem O batalhão dançando lindo Quando de repente Chega o vaqueiro Meu amo, meu amo, meu amo Ah, meu amo, pelo amor de Deus Meu amo, meu senhor Me perdoe Ai, ai, ai Como é que eu vou contar pra ele? Gente Como é que eu vou contar pra ele? Que o boi sumiu Desembucha Conta, vai contando Não tem enrolação Mas eu tô com medo É que eu que tava tomando conta do boi E aí o boi sumiu Eu acho que eu vou inventar uma mentira O que vocês acham? Não Não? Não? Sério? Vocês são fogo, hein? Assim não vale? Não vale Não vale Não tem jeito Eu vou ter que contar Peraí, então peraí Peraí Dá licença que o amo vem vindo Vai mais pra lá Meu amo Meu amo, por favor Eu preciso me contar uma coisa E esse batalhão aqui Me falou Que eu tenho que falar a verdade do senhor Vaqueiro, o que que tá acontecendo? Fala logo Desembucha, homem Que nem a menina aqui falou Você tem logo que me contar o que que tá se passando Eu já tô ficando preocupado O que é que se passa? Não me diga que alguma coisa com o meu boizinho Patrão Eu não sei nem como ele dizia isso Mas acontece O que é que eu amo? 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 Eu não acredito em uma coisa dessa Como que você fez isso? O que é que você estava? Estava passeando? Não, senhor Estava dormindo? Não, senhor Estava namorando? É, não, 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 senhor Vocês viram uma coisa dessas, vaquerada? Pois agora, sabe o que nós vamos fazer? Vamos reunir o nosso batalhão Chama os índios Vem mais índios Os índios conhecem muito bem a mata Então nós vamos procurar o nosso boi Vamos procurar o boi? Então vamos lá O vaqueiro vai buscar meu boi Ele desapareceu Olha o índio Chegou o índio Vem índio, vem índio Ele desapareceu Todo mundo, hein? Todo mundo tem que cantar Que é pro boi ouvir De repente ele urra em algum lugar A gente acha ele mais fácil Vamos lá O vaqueiro vai buscar meu boi Ele desapareceu O vaqueiro vai buscar meu boi Ele... Ai, você já viu? Já Ele desapareceu Foi solto na capoeira Pega, leva, leva É, leva você mesmo Vai na frente Eu vi o cara Você viu? Eu não vi, rapaz Caramba Eu também vi Foi solto Eu também vi Não sei o que aconteceu Não sei se cobra matou Ou se foi onça que comeu Foi solto na capoeira Não sei o que aconteceu Não sei... Não sei se cobra matou Ou se foi onça que comeu O vaqueiro vai buscar meu boi Ele desapareceu O vaqueiro vai buscar meu boi Ele desapareceu Vamos cá, comeu Foi solto na capoeira Não sei o que aconteceu Faz uma meia louca Não sei... Vamos pegar em volta dele aqui Abre um pouquinho mais Vem cá, vem cá Vamos ficar em volta do boi O boi aqui Gente Achamos o boi Vamos abrir mais um pouquinho aqui Isso, vem cá Isso, fica aqui Ó, as duas ali As gostam de ficar de mão dada Né? Zaqueirinha gosta de ficar de mãozinha dada Olha, então é o seguinte, gente Nós achamos o boi Essa menina aqui, ó Foi a primeira que viu Aquele menino Cadê o índio? O índio? O índio? O índio? Porque índio é assim Ele vê logo de longe Ele que viu primeiro Onde que tava escondido Faz cara feira Então, acontece o seguinte, gente A gente achou o boi Mas ele tava Sabe o quê? Todo xexé lento O que que é xexé lento? O que que é xexé lento? É todo requenguela O que é requenguela? Requenguela é todo escachambado Abre aqui um pouquinho Abre um pouquinho mais aqui Pra os outras crianças Que estão sentadas lá Olha, o boi Ele tá Mas ele não sabe se tá vivo ou morto Entendeu? Ele tá aqui Ele tá comendo mato É? Ele tava comendo mato? Cê viu? Eu tô vivo É? É porque Comendo mato pra ver se ele melhora Porque eu acho que ele tá doente Sabe? Ele tá vivo Aconteceu Acontece que o boi A gente Você acha que ele tá vivo? A gente não sabe se ele tá vivo Você acha que ele tá vivo? Sim Vocês acham? Mas ele tá parado aí Não dança nem nada, gente Não, não chuta não Não chuta não Chuta não Chuta não Que aí ele vai ficar mais doente Ele tá dormindo Tá dormindo? Eu vou buscar mato pra ele Não, sabe o que a gente faz? Eu acho legal buscar mato pra ele Quer buscar mato? Vai buscar mato Mas acontece que enquanto ela vai buscar Não vai muito longe, tá? Não pode Então Acontece o seguinte Enquanto ela vai buscar mato A gente precisa saber de quê? Um médico Um doutor Não tem nenhum doutor aí, não? Um médico, por favor Alguém aí? Alguém aí, por favor Um doutor Pode ser Quer vir? Doutor Vem, doutor Agora mudou É, doutor Doutor Aqui o matinho Dá pra ele, matinho Doutor O que você acha que a gente tem que fazer Pra esse boi Uhar de novo E poder dançar de novo? Mas isso é doutor que se preze? Eu acho que eu sei O cara é doutor O cara é doutor E fala sei lá pra gente Já imagina É, você sabe Ele tá sem a língua? Não, calma Cuidadinho Ele tá sem a língua? Você viu? Não Não tá sem a língua? Tá sim Tá sim? Quis, mas esse doutor Olha Gente, tem que ter Atenção, peraí É, vê se a gente arranja Tá sem a língua Olha, peraí Ele deu Calma aí Ele deu uma ideia boa aqui Mas eu acho que é o seguinte Tem algum terapeuta floral aí? Eu Tem? Você, terapeuta? Tá tudo aqui comigo mesmo Então vai Faz a sua terapia aí Se não der certo A gente faz o que ele falou, hein? Ela tá dando gotinho Não deu certo? Então vamos fazer uma roda aqui Vamos dançar pra ele Que é pra gente ver se a gente consegue Ó, dá a mão aqui É que aquela mulher lá comeu a língua dele Você acha que aquela mulher comeu a língua dele? Olha só o que o pessoal tá falando Vocês acham que a mulher comeu a língua dele, gente? Sim! E o que é que a gente tem que fazer agora Pra recuperar a saúde desse pobre e infeliz, desse animal? A gente tem que achar outra língua de outro animal Pra trocar nele Então, mas olha O doutor índio aqui falou um negócio legal Que a gente dançar pra ele Não pisa no rabo, coitado Olha, a sua ideia anterior eu gostei Ouça do fogo Não, taca fogo no rabo Tadinho, ele já tá doente Faça não Ó, vamos cantar uma música pra ele Ó, vamos cantar uma música pra ele, hein? Ô, boi, ô, boi, eboi Eboi da ponteira de ouro Vocês Ô, boi, ô, boi, eboi Ô, boi da ponteira de ouro Ei, vaqueiro, tu presta atenção Tu não deixa bater de ferrão nesse touro Ei, vaqueiro, tu presta atenção Tu não deixa bater de ferrão nesse touro Tem uma mais fácil pra vocês, ó Eu vi, eu vi Eu vi São Pedro brincar Vocês Eu vi, eu vi Eu vi São Pedro brincar Com as estrelas do céu E uma delas caiu na aba do meu chapéu Vamos lá Com as estrelas do céu E uma delas caiu na aba do meu chapéu Vamos lá Eu vi, eu vi Eu vi São Pedro brincar Eu vi, eu vi Eu vi São Pedro brincar Com as estrelas do céu E uma delas caiu na aba do meu chapéu Será que esse boi agora urra, gente? Vamos lá, boizinho Vamos fazer um um pra ele Um Epa, parece que eu ouvi alguma coisa Vocês já ouviram? Sim Opa Parece que o boi tá reagindo Vai, boi Vai, boi Anda, boi Bora, boizinho Reaja logo Opa Agora eu vi O boi urrou Viva Viva o boi Viva as crianças Viva Viva todo esse povo que tá aqui Viva E viva E viva São João E vamo lá Quem é que vai ser O meu vaqueiro que vai carregar o boi? Eu Então vamo lá Urrou 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 Vai dançar aqui no meio, tá? Meu novilho brasileiro Que a natureza criou Lá vem meu boi urrando Subindo o vaquejador Lá vem meu boi urrando Subindo o vaquejador Vamo lançar Deu um urro na ponteira Meu vaqueiro se espantou E o gado da fazenda Com isso se levantou Urrou 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 Novinho brasileiro Que a natureza criou Boa noite meu povo Que vieram aqui nos ver Com essa brincadeira Trazendo grande prazer Salvo grandes e ficheiros Esse é o meu desejo Esse é o meu desejo Sair pra cantar boi Bonito pro povo ver São João mandou É pra eu te fazer É de minha obrigação Meu amor pra meu saber E assim o boi se reanimou Graças a energia das crianças E do povo todo Aqui presente E assim A nossa história Teve um bom final Não é mesmo? Graças a São João Tudo se resolveu Da melhor maneira E mais E mais São João Ficou muito contente Com tudo isso Tanto ficou contente Que iluminou a todos O pessoal encontrou A Catirina Mas perdoaram a Catirina Porque eles pensaram Poxa vida Ela tava ali Preocupada Com o nascimento Do pequeno arrebento dela Que corresse tudo bem E qual é a mãe Que não fica mesmo Preocupada Que tudo corra bem Quando seu filho vai nascer Então mãe Catirina Foi perdoada Pai Francisco Foi perdoado E tudo se resolveu Numa grande festa Que nós vamos agora Então Cantar a nossa despedida Né? Então vamos lá Mais uma vez Cantar uma toada nova Adeus Eu já vou-me embora É chegada a hora Não posso ficar Adeus Eu já vou-me embora É chegada a hora Não posso ficar Não posso ficar Ó moça bonita Ó não vai chorar Porque para o ano Prometo voltar Ó moça bonita Ó não vai chorar Porque para o ano Prometo voltar É bom Adeus Eu já vou-me embora É chegada a hora É chegada a hora Não posso ficar É bom Adeus Eu já vou-me embora É chegada a hora Não posso ficar Ó moça bonita Ó não vão chorar Porque para o ano Prometo voltar É bom Ó moça bonita Ó não vai chorar Porque para o ano Prometo voltar É bom É bom Foi 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 É bom É bom É bom É bom É batalhão Palmas para o nosso batalhão Palmas para a nossa dançarina de boi Palmas para todos vocês Muito obrigada Muito obrigada Valeu gente Obrigada mesmo Adeus Adeus Eu já vou-me embora É chegada a hora É chegada a hora Não posso ficar Adeus Eu já vou-me embora É chegada a hora Não posso ficar Não posso ficar Ó moça bonita Ó moça bonita Ó não vai chorar Porque para o ano Prometo voltar Ó moça bonita Ó não vai chorar Porque para o ano Prometo voltar Eu já vou-me embora Eu já vou-me embora É chegada a hora Não posso ficar Adeus Eu já vou-me embora É chegada a hora É chegada a hora Não posso ficar Ó moça bonita Ó não vai chorar Porque para o ano Prometo voltar Ó moça bonita Ó não vai chorar Porque para o ano Prometo voltar Segura Segura Chegou a hora É chegada a hora Prometo Start